Galera, bora lá responder essa questão que vocês me mandaram aqui. Está assim, analise o quadro 1, que apresenta diferentes soluções aquosas com a mesma concentração em mol por litro e a mesma temperatura. O quadro 2 apresenta os resultados das misturas de volumes iguais de cada uma dessas soluções. De acordo com essas informações, os precipitados formados PPT1 e PPT2 são respectivamente. O que a gente vai ter que fazer? Montar as reações para ver quem é 1 e quem é 2. No caso, a primeira, o PPT1 e o PPT2, o 1 é formado quando a gente mistura 1 com 2. Então, vamos lá. No caso, nós temos aqui na solução 1 o nitrato de baro. Então, a gente tem BA, é isso, NO3, 2, que vai reagir com o cromato de sódio, que é Na2CrO4, beleza? Dessa forma, uma reação de dupla troca, nós separamos os íons. Os íons que a gente tem aqui vai ser o íon BA mais 2, NO3 menos o íon Na mais ICrO4 menos 2. E aí, nós juntamos os íons positivos e negativos, tudo bem? Juntamos esses íons positivos e negativos de lados opostos para fazer a dupla troca e teremos no produto, nós teremos no produto aqui, o quê? O BaCrO4 mais NaNO3, tudo bem? E aí vem, todo sal de metal alcalino e de nitrato são solúveis. Então, isso aqui é solúvel. Se esse sal é solúvel, o nosso precipitado só pode ser o cromato de baro, beleza? Então, nós já podemos eliminar algumas alternativas aí, né? Podemos eliminar a alternativa D e a alternativa E, tranquilo? Aliás, e também a alternativa C, não é isso? A alternativa C também, que está nitrato de baro. Então, vamos ficar entre A e B aí, tudo bem? Para a gente responder a segunda, para a gente achar a segunda, nós vamos olhar lá, também a mesma coisa. No caso, o precipitado, o precipitado 2, ele é formado quando a gente junta 2 e 3, tudo bem? Então, vamos montar a nossa reação aqui, 2 e 3. 2 é cromato de sódio, que a gente já tinha feito aqui. Então, nós vamos ter aqui Na2CrO4 e 3, que é o nitrato de prata, mais AgNO3, mais AgNO3. Também é uma reação de dupla troca. Se nós formos separar os íons aqui, nós vamos ter o íon Na+, CrO4-2. Teremos o íon Ag+, e o íon NO3-, o que a gente faz? Nós unimos os íons positivos e negativos dos lados opostos, Na com NO3 e CrO4 com Ag+. E teremos no produto, nós teremos lá no produto o quê? Nós teremos aqui Ag2CrO4, mais o quê? O NaNO3. Como eu falei agora, os sais de nitrato e de metais alcalinos são solúveis. Então, tem dois motivos para isso ser solúvel. Se isso aqui é solúvel, quem vai ser insolúvel vai ser o cromato de prata. O cromato de prata que é solúvel, que é insolúvel. E se ele é insolúvel, ele vai precipitar. Dessa forma, a nossa resposta fica sendo a alternativa B. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Tchau. 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 Tchau.